Olá, meu nome é Marcos Ramon e a minha proposta hoje é falar sobre a ética em Santo Agostinho. A filosofia da Idade Média é fortemente marcada pelo pensamento cristão e, nesse sentido, Santo Agostinho é um dos principais representantes do período, mas é importante dizer que a filosofia medieval não se restringiu só ao cristianismo, aconteceram outras coisas, mas, de qualquer maneira, a ideia aqui é abordar parte da reflexão apresentada pelo Santo Agostinho, ou seja, um autor cristão, sobre o campo dos valores. O Santo Agostinho viveu entre 354 e 430 d.C. Ele nasceu numa província romana na África, onde hoje fica a Argélia, e quando ele produziu a obra dele, ele foi considerado por muitos como o pensador mais importante desde Platão e Aristóteles. Aliás, uma coisa que vale mencionar é que o Santo Agostinho foi um filósofo muito marcado pelo pensamento antigo, apresentando ele mesmo um tipo de reflexão muito próximo da filosofia clássica. A mãe do Agostinho era cristã, mas o pai dele era pagão, e inicialmente ele negou o cristianismo, aderindo a uma seita chamada maniqueísmo, que defendia que a vida era o embate constante entre dois polos igualmente potentes, o bem e o mal. O Santo Agostinho começou a se interessar por filosofia lendo o escritor romano Cícero, e ele se tornou mestre em retórica, ensinou retórica por muito tempo. Só que aí, muitos anos depois, numa viagem à Itália, ele ouviu sermões do Santo Ambrósio, e por influência dele, ele se converteu ao cristianismo. A partir daí, ele se dedicou aos estudos cristãos e publicou obras bem importantes como Confissões e A Cidade de Deus. A filosofia do Santo Agostinho foi elaborada com base no neoplatonismo, tendo como inspiração os textos originais de Platão, os textos do neoplatonista Plotino e os ensinamentos do São Paulo. Nesse contexto, o Agostinho incorpora elementos centrais da doutrina platônica, como a divisão entre dois mundos, a ética e a identificação com a ideia do bem, o conceito de teoria das formas, e aí ele tenta demonstrar como essas ideias e conceitos estão no mesmo propósito dos preceitos cristãos, daí que algumas pessoas vão dizer que ele cristianizou Platão. Do ponto de vista da história, o Agostinho oferece também uma concepção importante, negando a ideia de história cíclica, que prevalecia entre os gregos e outros povos antigos, e inserindo a perspectiva de história linear, que segue uma linha de progresso. Já no que se refere à ética, que é o tema mesmo que eu quero abordar aqui, o Agostinho destaca a importância da humanidade na construção dos valores. Para ele, como para o cristianismo em geral, tudo foi criado por Deus. Então, tudo que existe na sua essência é bom. Deus é bom, logo tudo que ele criou é bom também. Então, se existe o mal, ele existe em um processo de afastamento de Deus. Por exemplo, a gente pode se perguntar o seguinte, por que Deus permite que exista mal no mundo? E a resposta do Agostinho a essa questão era que Deus é sempre e unicamente bondade. Só que a gente tem livre-arbítrio, que é também um símbolo da bondade de Deus. E é por meio do livre-arbítrio que, às vezes, a gente escolhe se afastar de Deus. Então, a maldade é a condição do ser humano que se afasta de Deus. Então, é a nossa responsabilidade. E é justamente dessa ideia que deriva a frase que pode, a princípio, parecer estranha. O Agostinho vai dizer o seguinte, ama e faz o que quiseres. Bem, se eu fizer o que eu quiser, eu posso escolher fazer o errado. E aí, a gente pode pensar de início, bem, mas isso não devia ser permitido. Desde o ponto de vista do cristianismo, deixar que alguém queira fazer o errado não é uma coisa muito interessante. Só que o ponto central para ele é que a gente deve seguir sempre o amor original que está em nós. Se Deus é amor e Ele nos criou, esse amor faz parte do que a gente é. Então, a frase ama e faz o que quiseres não é um endosso a você fazer qualquer coisa, sem responsabilidade, mas sim uma reflexão sobre a necessidade de a gente amar verdadeiramente. Ou seja, amar como Deus ama, fazendo o bem aos outros. Se você amar verdadeiramente, você pode fazer qualquer coisa, porque qualquer coisa que você fizer vai ser uma coisa boa e vai espalhar o bem. Por isso, a gente sempre é livre para agir, mas a nossa ação só segue no caminho natural quando ela vai na direção daquilo que prega a verdadeira fé, que, para o Santo Agostinho, era a fé cristã. Bem, essa foi uma exposição rápida aqui do pensamento do Santo Agostinho, de algum aspecto dele sobre a ética. Espero que você tenha gostado da discussão. Se você tiver qualquer coisa para comentar ou perguntar, pode deixar para mim o seu questionamento. E é isso. Obrigado, até mais. Tchau.